Finalmente chove em Calgary, esse é o sinal de que a primavera realmente chegou, na verdade a primavera já vem desde março, mas quando chove e cai água ao invés de gelo, finalmente, aí sim a gente pode confirmar a primavera né, o verão, tá aí, um pouquinho de chuva para vocês, aqui está o Chico, estou observando lá fora, aqui são o barulhinho das calhas, calha é... aqui lá atrás, a calha ela é para... porque essas casas todas elas têm um porão né, o basement, e para evitar que a água infiltre, eles têm essas calhas, é isso aí, chuva, seja bem-vinda, e verão é nóis!